Olá cervejeiros e cervejeiras, vocês sabem o que são terpinos? Hoje eu trago pra vocês aqui a Everbrew Main Berry Gelato, logo depois da vinheta. Olá, eu sou Nélio Castro e esse é o seu canal Bebendo com Amigos. Pra quem não conhece ainda, eu já filmei várias cervejas da Everbrew, vou deixar alguns cards aqui com essas cervejas que eu já filmei. É uma cervejaria lá de Santos, São Paulo. Especificamente essa cerveja, a Everbrew Main Berry Gelato, ela é uma Juicy IPA, ela é baseada na mesma cerveja chamada de Evermain, só que agora eles adicionaram terpinos com a Strain Berry Gelato nessa cerveja. Pera lá, o que é tudo isso que você falou aí, Nélio? Vamos com calma, vamos por partes. Primeiro, o que são terpinos e o que é esse Strain Berry Gelato? Calma que eu vou explicar tudinho pra vocês. Primeiro, o que são terpenos? Os terpenos, também chamados de terpenoides, são substâncias produzidas naturalmente pelos vegetais. Muitos dos terpenos são voláteis e eles são responsáveis, nesse caso, pelas características que sentimos quando a gente cheira, por exemplo, um pedaço de canela ou um buquê de flores, por exemplo. Muitas plantas produzem esses terpenos voláteis para atrair ou afastar insetos. Eles ajudam, por exemplo, na polinização e na provocação dos vegetais. Mas o que é essa Strain Berry Gelato? Strain é um termo intimamente ligado ao mundo da cannabis. Ele define, por exemplo, uma variedade, um tipo de cannabis. Existem milhares de strains de cannabis no mundo. Se você ainda não sabe, um dos principais ingredientes da cerveja é o lúpulo. O lúpulo é responsável pelo aroma e amargor característicos de uma cerveja. E o lúpulo é uma planta-prima da cannabis. Essa cerveja, como eu falei, ela possui terpenos. E esses terpenos estão aqui para poder reproduzir as características sensoriais da Strain Berry Gelato. Mas atenção, os terpenos não possuem propriedade psicoativa. Eles servem apenas como um condimento para amplificar essas características sensoriais da cerveja. Esses terpenos são adicionados a frio, assim como um dry hop nessa cerveja. A Everbrew utiliza terpenos isolados da natureza, extraídos de árvores, por uma empresa brasileira, inclusive, chamado Natural Terpenos. Essa variedade, essa Strain Berry Gelato, ela traz características bem interessantes, segundo eles. O Strain Berry Gelato traz características, por exemplo, de baunilha, de frutas tropicais e de berries, como, por exemplo, a mora, a framboesa, a cereja e o morango. Esses terpenos complementam toda a potência do lúpulo que já está aqui, que é o citra. Vamos à degustação? Mas antes, não esquece de curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos nos grupos, se inscreve no canal também, ativa o sininho para não deixar de receber todas as notificações de novos vídeos que eu colocar aqui. Aproveita, me segue também lá no Instagram, no arroba bebendo com amigos. Essa é uma cerveja no estilo que nós chamamos de Raze IPA, ou New England IPA, ou Juice IPA. É tudo a mesma coisa. E eu vou utilizar para essa cerveja um copo, o Ipa Glass, tradicional, que a gente já utiliza para essas cervejas aqui. Essa é uma cerveja que tem 60 de B.U. e 7,4% de teuro alcoólico. A temperatura de serviço aqui dela está em torno de 5 graus, 6 graus. Interessantíssimo o visual dela aqui. É aquele visual clássico de um Arrase IPA. Então, o que você tem aqui é um amarelo mais voltado para o amarelo palha, totalmente turva. Formação de espuma aqui média, com excelente retenção, uma espuma densa e branca, bem branquinha mesmo. E o aroma, amigos. Vamos ver o aroma da cerveja aqui. Cara, o aroma é bem potente. Interessante que... É um aroma que, para mim, apesar de ter uma potência grande de frutas tropicais, me lembrou muito o manjericão. Interessante isso. Vem uma potência mesmo daquele manjericão fresco. Um aroma bem interessante mesmo. É perceptível, bem discreto, um pouco de baunilha também nesse aroma. Mas confesso que essa característica de berries, né? De cereja, framboesa e morango. Não achei tão perceptível assim. Mas a potência de frutas tropicais aqui também está presente. Você percebe aqui um pouco de toranja ao fundo, um pouco de manga, muita manga também. Abacaxi também, pêssego, mamão. Mas interessante que essa coisa do manjericão, ela, para mim, está extremamente presente nessa cerveja aqui. E digo para você que, em termos de aroma, está me agradando muito. Vamos aqui no sabor. Interessante. Uma cerveja que tem, talvez por conta disso aqui, dessa coisa do manjericão, uma coisa bastante herbal, na minha opinião. Ela tem uma potência herbal. Tem uma potência de frutas tropicais, sim. Talvez o fruto de frutas tropicais está ali. Eu acho que é em equilíbrio com esse herbal. E é perceptível, sim, essa coisa da manga, do abacaxi, do mamão. Isso é muito característico, muito mais pela citra, pelo lúpulo citra. Mas essa característica herbal que eu estou te falando aqui, que para mim está bem potente, pode ser proveniente, sim, dos terpenas. Essa coisa aqui, que para mim, veio como manjericão. Uma cerveja diferente. Eu diria que, assim, diferente no bom sentido de todas as Raze e IPAs que eu tenho provado ultimamente. Uma cerveja que me agradou em cheio. Eu achei que essa coisa da inserção dos terpenos, ela realmente deu uma potencializada na coisa do aroma das cervejas. E isso realmente trouxe uma característica nova a uma New England IPA que me agradou em cheio. Em termos de harmonização, essa é um tipo da cerveja que você harmoniza muito bem com queijos. Queijos mais fortes, queijo canastra, por exemplo. Eu acho que cairia muito bem. Eu gosto muito de comer com brie, por exemplo. Queijo brie me agrada muito esse tipo de cerveja. Talvez aqui, com essa coisa do manjericão, um queijo brie, com um pouquinho de molho pesto, ia ser perfeito. Preço. Bom, essa é uma cerveja que tem um preço um pouco mais elevado. A gente já sabe que as Raze e IPAs, as Juicy IPAs aqui no Brasil, tem preços mais elevados. Ela está na faixa aí de R$30,00. Mas também é uma cerveja que tem características, insumos muito específicos. E que acabam também subindo o preço dessa cerveja. Minhas considerações finais, eu acho que essa é uma cerveja extremamente bem executada. Uma cerveja que tem uma personalidade mesmo própria também. E isso me agrada muito nas cervejas, porque a gente sai daquele lugar comum que a gente está acostumado. E isso aqui vai um grande parabéns aí à galera aí da Everbrew. Porque tem geralmente trazido excelentes brejas nessa linha aí de Juicy IPAs. E que realmente essa daqui está uma cerveja fantástica, meus amigos. Sem dúvida nenhuma, vale a experiência. Agora eu quero saber a sua opinião sobre a Main Berry Gelato. Você já provou essa cerveja? O que é que você achou dela? Já provou outras cervejas que utilizam terpenos na sua adição? Me comente aí o que é que você acha desse tipo de insumo sendo utilizado na cerveja. E aproveite, se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos. E boas degustas!